Confesso que eu sou 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 Se você vai ver, debaixo do seu dedo, não vai saber o que fazer. Quando eu pego, eu pego, eu te venho, se eu trago minha voz, não vai saber o que ver. Se eu se vim, eu vou lá, descer e ser, não vai saber o que fazer.